Esse vídeo é para os grandes fãs de Disney, principalmente de Mickey. Então vamos fazer um review de Mickey Fantasia. Fala pessoal, meu nome é Wesley, normalmente trazendo um vídeo para vocês aqui. Pô, anexo geek, né? Com esse retorno de vídeos aí para o canal também, além de blog, Instagram, até TikTok, a gente está por aí. Você pode se conferir aí até na descrição aí do vídeo. E nada melhor do que voltar aí com mais vídeos, né? O último que a gente fez aí foi do celular da M4 Pro, um unboxing aí, não sei se vocês conferiram. Se não conferiu, eu vou deixar no cardzinho aqui, né, das anotações. Mas, dessa vez, a gente vai fazer um vídeo do Mickey Fantasia da Nendoroid, né? Que é uma edição meio que especial para os fãs de Disney. São 50 anos aí que ocorreu, The Walt Disney World. A Nendoroid junto com a Good Smile, né? Junto com a Disney fizeram essa figura sensacional. Mas, antes de começar, se inscreve aí no canal, siga nossas redes sociais, né? Não esquece de dar o like, ativar o sininho, né? E comentar também, que a gente gosta de ver comentários no canal, né? Mas, então, vamos conferir o unboxing e o que vem com esse Mickey aqui. Já dá para ter noção aqui atrás. Vamos lá. Então, pessoal, né? Vamos começar por aqui já pela caixa. A caixa é grande, né, desse Mickey Fantasia. Dá para ter noção de mais ou menos alguns dos acessórios aqui, né? E para quem não conhece, né? Fantasia é uma animação da Disney muito conhecida, né? Que é justamente essa cena que o Mickey usa o chapéu mágico e começa a fazer as vassouras, né? Fazer o trabalho de limpar o castelo. Então, aqui já tem várias referências aqui na caixa. Abrindo, que eu já fiz as honras de abrir, porque eu sou curioso de abrir antes de fazer esse unboxing. Já dá para ter noção do que vem aqui. Deixa eu tirar essa primeira parte. Bem, vem as vassouras. Opa! Caiu aqui já o baldinho dela. Olha só quanto acessório legal já vem nessa figura, hein? Vem a vassourinha segurando os baldes. Não sei se ela é encaixada ou só. É, vai encaixar. Vou deixar aqui do lado, depois eu vejo isso aqui. Temos aqui o Mickey. Olha que figura linda. Olha que demais. Tirar o chapéuzinho dele aqui. Um plástico aqui também. Vamos tirar aqui e colocar de volta. Nossa, que lindo esse Mickey. Esse Mickey, na verdade, não é meu. É um presente aí para minha namorada Florencia, que faz parte da Nexo Geek. Né? Caixa. Então, é um presente para ela, hein? Tem uns detalhes aqui embaixo, ó. Não sei se pega. Tem mais plastiquinho aqui que eu tenho que tirar. Não sei se estou tirando certo. Olha que vai quebrando. Ah, sai a parte de baixo do corpo dele. Isso aqui dá a gente já ir mexendo sem ver o manual, né? Deixa ele aqui no cantinho também. Vem com um outro rostinho aqui, né? Dele. Olha que demais. É só um rostinho mesmo que você troca. Esse aqui ele é com a boca aberta. Tem aqui outros bracinhos. Tem um adesivo aqui. Bracinho com punho fechado. Ó, pessoal. Tirei tudo do blister para ficar mais fácil, né? Então, aqui o pedestal. Ele fica, né? Fica aqui em cima. Esse é o Mickey. Né? As neidoroides não tem muita articulação. Mas aqui é bem... Bem bonito. Mano, esse Mickey está muito lindo, né? Deixa ele aqui em cima. O outro rostinho que eu mostrei, tem um esqueminha aqui atrás. É que você tira aqui e vem um outro olhinho. Aí você só coloca o outro olho aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Ó, certo. Que é olhando para cima, ó. Para o lado. Eita, o Mickey caiu. Aí vem outras mãozinhas aqui. Uma apontando. Né? Onde sai a magiazinha aqui, ó. Deixa eu colocar... Tem um buraco nesse dedo aqui. Para simular isso aqui, ó. Não sei se conseguem ver. Vai ficar assim, ó. A vassourinha. Consegui colocar os baldinhos nela. Nossa, muito bem feita essa vassoura. E como eu mostrei aqui, o nosso querido Mickey. O pedestal aqui, que você vai encaixar. Ele justamente aqui, né? Ele fica mais ou menos nessa pegada. Então, pessoal. Esse foi um Mickey mágico, né? Um rápido unboxing. E um pouco do review aí. Dele. Provavelmente vai ter foto aí no blog. Foto no Anexo Geek lá. No Instagram. Mas olha que gracioso esse Mickey. Tem muitas articulações. Tá até na pontinha do pé aqui, ó. Muito top esse Mickey, ó. Vê se foca a carinha dele. Olha só. Mickey mágico. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É simples. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vai estar lá no blog. Vou tirar fotos dele melhor. Provavelmente vai ter fotos também no Figures Crazy. Que é um perfil de fotografia que a gente tem além do Goku Crazy aí. Também está na descrição aí do canal. O link. E é isso aí. Forte abraço pra vocês, pessoal. E tchau.